Aqui ó, acabou de pescar com o isca perto de mim aqui, eu jogo dentro da água, hein? Eu era doente, fui curado, isso pega, essa doença pega, hein? Não, aqui não vai pôr isca não, não vai pôr nada não. Pô, eu fiquei internado três dias por causa disso, essa pô de bichinha. Eu era doente. E fui curado, graças a Deus. Vou negociar aqui. Ô, o rapaz aqui falou que volta cinquenta aí para sentar no teu lugar de novo. Ficar com as varas aí. Cinquenta contas. A vista? A vista. É, agora, pagar agora. Agora, e se você não quiser negociar comigo eu pago sessenta. Ah! Agora vou infracionar esse negócio aqui. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Agora vou fracionar tudo aqui agora. Olha aí, sessenta, vai. Sessenta, vai. Eu estou ficando nervoso. Eu estou ficando nervoso aqui, olha. Eu estou ficando nervoso. Você fez negócio ruim, velho. Ele esperou a hora daqui do peixe, menino. Esperou a hora? Esperou, velho. Eu tenho que pegar uma grandona aqui para valorizar mais, né, velho. Aí eu pago setenta. É, olha. Olha aí. É. Eu não estou atapanhando agora, velho. Eu só quero ver o tiro que pegar a força. Eu não estou de tanto na vida e entrei de tanto mais cinquenta. Cinquenta a mais, cinquenta a menos, né? Com vara e tudo, velho. Com vara e tudo, cinquenta bichos. Cinquenta agora pela vara. Alô! Ah, não, eu peguei. Ah, não, eu peguei. Ah, não, eu peguei. É que... É a última que pegou, ó. Ô, 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 de lá, pio. Só o sema dá um jeito ali, ué. Eu estou, tá? Mas, meu varia, ele está para lançar mais de tudo aqui, ó. É a última. É cinquenta, velho. Sai daí. Sai daí. Tem duas escaras suas. Tem vinte varas lá para chegar. Está tudo lá. Aí, negociou de novo, galera, ó. Agora negociou de novo. Olha a vista. Agora não está pronto. Aí. Agora negociou. Agora o lei passa cá, pega aqui. Aí, quanto vai ficar valendo ali, lixo? Ali agora vai ficar caro. Ah, filma aí, filma aí o pagamento. Não, não. Olha a corretagem. Olha a corretagem. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Mostra lá, lei. Mostra lá. Cinquentinho no posto aqui. Aí, ó. Agora o lei pega de lá de novo, aí. Agora o lei pega aqui, eu vou mostrar. Agora eu vou lá. Eu vou ter que buscar minhas varas encinadas lá de novo. É, filma. Olha, essa aqui. Olha, vai. Se eu não pegar aqui, eu nunca mais vou pescar com essas varas. Aí, olha, olha, olha. Nunca mais pesca. Olha aí. Senta lá agora. Não fala isso, rapaz. Nunca mais pesca. O lei pega uma tilapa ali e cinquentão ele ganha. Pega de canto. Olha aqui, olha. Só que meu está cheio de pijama. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. O negócio é incluir os peixes também. Está tudo, aí. Tudo. Então você não está pior, não. Não está pior, não. Não está tão pior, não. Está tão ruim, já está tão ruim. Olha, está até um negocinho, mas ficou mais ou menos. Já não levou tanto prejuízo. Não. Não levou tanto prejuízo. Não levou tanto prejuízo. Não. Estou só ganhando, pô. Não, vai. Todo mundo tem um tilapia no balanço não. Não, vai. Fica do lado, hein. Ô, 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 Nê. Ô, Nê. Isso aí podia valer mais, né, Nê. Valer mais. Só de pescar do lado, do tilapia e deixar aí para o vídeo, ó. A gente tem que pressionar mais. Não, mas espera aí. Nem a minha comissão, hein. Vai estar no vídeo? Não, não quero mais. Vai estar louco. Você não vai para a minha comissão não. Acabar comigo. É só eu. Não, minha outra história. Eu vou ter que pagar você para tirar isso. Ah, agora não vai negociar. Não. Não vai para a televisão isso não. Ah, agora não vai negociar, né, Nê. Não vai para a televisão, né. Agora não tem dinheiro para pagar. O negócio vai para a televisão. Faz o seguinte, então, ó. Aqui não. Valeu cinquenta, né. Valeu cinquenta. Aqui tem. Fala prefilma aí. Esse aí pode pôr, né. Negócio bom com esse, nunca mais. É, Zé. Pegou uma outra também. Ei, Zé. Você tem só para mim. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não, não é. Não é. Olha aí. O que que você fez do posto lá? Você fei mandina lá, né. Fei mandina. Ah, fez. Mas quanto você paga lá para nós? Em um posto da televisão? Uma coisa de televisão não. Ah, vou. Eu ia ver esse negócio lá e ia me matar. E compra o lugar daqui, compra o lugar dali. Ali, olha aquela peça. Aqui. Ali, olha. Aqui é o jacaré. Aqui. Já tá voltinha? Aqui. Aqui não, jacaré. Aqui tem. Aí galera, já lá para o saco Aqui ó, para o lado do bigode ó, um bom aluno aprende a lição Fica caro Aqui não, Jacaré Quer dar um vartinho, Francisco? Dá um vartinho, vai Quer dar uma vartinho aí? Está gostoso, hein? Toma aqui, toma aqui Vamos lá Coisa boa Desse tamanho não quer mais não, está louco Aí galera, olha Essa uma está pegando a farinha Não esquece da cara de mão Alô Aqui não, Jacaré Sete 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 Agora vocês querem dar uma vartinha? Aqui não, Tietchan Aqui tem Mas vai dar para comprar lá Aqui não é terra o tanto que quer Eu estou vendendo um lugar aqui, quer comprar? Não, a ração o rapaz vai ver sempre Aí galera, olha E o farelo o rapaz traz de lá, né? Ah, não compensa comprar aí não Ah, de novo Eu não acredito Aí mano Agora vai deixar que eu peguei aqui, olha Vê? Vê? Olha a lovinha Olha a lovinha Agora é uma varela Tá Olha a lovinha Alô Alô Aqui não Jacaré Que boa? Ei, é verdadeiro Braço mole Oh, mão de alface! Alô! Quer comprar um lugar? Eu vendo! Aqui não tio! Fala alô aí Robertinho! Aê galera! Aê galera! Aê, vai ter estoura boiada, hein? Galera, aqui é fundo pra caramba! Aqui tem quatro metros e meio? Quatro metros! Quatro metros aqui, né? Algonzol caindo lá é mais meio! Quatro e meio! Quatro metros e meio, galera! Aqui é fundo! É fundo! Sem saber nadar, aí vai! Alô! Agora! Aqui mesmo, jacaré! Agora tem mão de morsa! Agora! Ninguém tá bruto agora! Alô! Aqui não, jacaré! Aqui é com as duas mãos, ó! Aê! Alô! Tem gelão aí! Tem gelão aí! Olha só gelão aqui, mano! Alô! Olha o do breu, olha o do breu! Olha o do breu! Alô! Aqui não, jacaré! Aqui! Oh! Quer dar vantinho aqui? Vendo o lugar! Vamos! Toma aí! Ah! Ó! O lugar aqui tem escritura! Tem tudo aqui, hein! Apenas, jacaré! E aí galera Deixa eu pegar outro aqui Obrigado parcer Obrigado Dobriu aí E aí galera Fazer igual o rapaz ali Não deu nem tempo de montar um paeiro Pegou tudo a tirar para daqui, limpou o poço e trouxe outro Olha aí, olha aí Se você tivesse que comprar, você ia levar uma fumada Aí É, está quase chegando aqui já, hein É É, eu falei para você que aqui é uma pecinha Catecinha Catecinha É Mas até assim que é só coisa não Não tem nem eu Eu acho que ele tem que dar um cardo de feijão Cortear um salafuro em cima Cortear um salafuro em cima Cortear um salafuro em baixo Olha aqui ó Olha, ficou bonita Olha que quente que é isso aqui É quente que é isso aqui Presta atenção aqui ó, presta atenção pra você ver, olha só. Na calça. Cadê o TRT? Até na calça, olha lá. Olha lá, o porrelau na vara, olha. Pegar um atlado, que a gente se mora aqui aí, meu. Você é igual... Eu tenho um parceiro aqui que é o Neném Amaral. O senhor Amaral Júnior, o Neném Amaral, o senhor Amaral. O rapaz é igual vinte, ó. Chegou uma vez que eu falo assim, hoje eu pego mais trapos que eu fiz. O que você vai fazer? Estratégica. Lá você vai ver. Aí chegou lá, pegou um saco de ração de peixe e vem abrir sem nada de trapos. O saco foi boiando, o vento foi levando assim, ó. Ih, foi te servir lá para a praia. Estratégica não é nada. É... 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 ��... . oi oi aí a a a a a a a Olha o celular, o celular, liguei o celular de novo, vem aqui, liguei o celular de novo. Peguei uma ação, joga aqui, aí depois trata bastante, senta, eu chamo nele, chamo nele na iniciação. Já viu que esse trator de cheira, oh, vai passando, vai limpando tudo, vai destruindo. Olha o bambusós para o canal, galera, destrói tudo, destrói palanque, posto pretinho. Ah, é? Oh, meu posto, oh Ney, o posto estava bom, estava bom, você passou para ele, ela destruiu. Joga a ração aí, vamos lá para trás também. Aqui não, jacaré, que talão, que tamanho de travado, oh, quer dar a vortinha, oh? Oh, o lugar aqui está vindo, em, está vindo aqui, oh, tem escritura. Aqui é de comer, como é que é? Comer com a família? Comer com a família. Comer com a família. Comer com a família. Deixa eu tirar, né? Vou botar, não. Vou botar no quaderno, é? É. Vem aqui com a doida aí, ó. Vem aqui com a doida aí. Está tipo os quadri, tem que sair? Vem embora vai lá. Ei, que maluco, tchau, tchau. Misturou tudo Você e eu também, né? Hã? Você e eu que passa a bagunça? Ó, você é... Eu prendi com a tefa de bagunça, a galera, ó Ah, que não, tio, ó Isso dá um rai da mão, né? Pescar com isca aqui perto de mim, vai... Eu vou jogar dentro da água, hein? Na isca? Não, eu não quero ser do... Aqui, eu fui curado e eu não quero doença mais Isso aí é doença, pescar com isca Galera, ajeitar a cama Olha só para vocês verem, galera, ó Olha o improviso, ó Ó, vocês estão escutando aí, ó Ó, para endireitar a cama, ó Ó Aí, galera, deixa eu ver se... Fica no visual aí, galera Aqui, ó Aqui está já ajeitado, hein? Vamo lá Olha lá, galera, ó Olha lá, eu vou filmar Aí, galera, ó Olha, ó Esse rapaz aqui destrói o palanque e tudo Fala um alô para a galera aqui, parceiro Alô Aí, ó, galera Aí, ó Só vindo que tira a pena aqui Aí, ó Não conhecemos hoje Ele também foi curado, galera Ele era doente, agora... O que foi boa, né? Ô, é o Carlinho aqui, ó Olha o Carlinho Ah, ô Ô, mas você viu só o Leio para lá, velho Ô, galera Fica no visual aí, galera Só tem monstro aqui, hein? Aqui, ó Pesqueiro do... Do Lei Né, Lei? Ô, Lei, fala o número do telefone Ô, Lei, faz favor, vem cá Vem cá Opa Vem cá, faz favor Esse aqui é o famoso Carlinho, né? É o Carlinho 2, viu, galera? Carlinho 2 Fala o número 997-04-66-29 Aí, ó Só ligar que não é jeito no lugarzinho Que vão pegar os monstras Pegar só a cabeceira, galera Só tirar para criada, hein? É de ponta Vem cá, a rodovia aqui é... É de Alfenas Ariado, né? É isso Mas ligou para eles... Restaurante Muzambo É, restaurante Muzambo Ligou para eles... Está bom? Está no caminho Show Valeu, filho Aí Lá vai de novo Puxa Nossa, amigo Olha Olha Oitá, louco Oitá, louco Olha aqui Que tamanho de moeda Nossa Pelo amor de Deus Olha aqui Olha aqui Olha lá Moeda de um real Nossa Deixa eu ver, daqui Essa é grande, né? Galera aí, galera Moeda de um real, galera Que legal Olha lá Que legal Tchau, louco Aqui O que é que tem razão? Cavalo, você destrói tudo. O cara destrói tudo. Eu vou colocar aqui no suceda, só para você ver. Olha lá, ele virou um mundiço, olha lá para você ver. Tem farelo de arroz até para o nariz, olha lá. Ah, está louco. Olha lá, ele não suceda. Olha aí. O homem destrói tudo aqui, olha. Nossa! Ele partou isso de novo. Da sequência do que eu estava falando dele. Entendeu? Ele acaba com tudo. Ele acaba com tudo do homem. O homem destrói tudo. Ele não faz não, hein? Ele não... Oh, sossega, oh! Está louco, o homem não sossega. Oh, quem trouxe essa coisa para cá, hein? Olha para nós aí. Está louco. O homem virou um mundiço. O homem está louco. O homem está louco. O homem está louco. O homem está louco. Olha lá, tem falha de arroz até o chapéu, olha. Está louco. Olha lá. Como é que eu vou embora? Como é que vai embora? Como é que vai, velho? Olha aqui, olha. Oi. E aí. Como é que vai embora? Como é que vai embora? Tem jeito, não é velho? Oh, estou doido. Vai. É só um tudinho. É só um tudinho, cara. É muito bom. Tá, beleza. Falou. 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 Pega até a pergunta. Pega até a pergunta. Pega até a pergunta. Pega até a pergunta. Vem lá para cá, vamos lá para cá. Vem lá para cá. Vem lá para cá, vamos lá para cá. Vai, que velho. Olha só com chave de ouro. Olha que parraço. Vem lá para cá. Vem lá para cá. Nossa, que eu gravei já, eu não aguento a foto Eu não aguento essa foto Nossa para a galera aí, olha Nossa para a galera Nossa galera Aí galera, olha Traz aqui esse joguinho Aí galera Traz um outro saco aí Olha Olha que peixe Levanta aqui para aparecer Levanta aí, olha Aí galera, olha Os peixe com força Aham Você leva esse aqui, esse é mais novo Depois traz o saco Oh, esse aqui é o peixe doente Que você pegou? Eu peguei bem aqui também Onde é que Deus te pague aqui? Eu amei Eu vou coisar aqui